Olá, meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pai Rafael. Pai tá passando, pode deixar pra vocês, como vocês me acompanham há anos, todo início de mês o Pai lança aquela promoção de 50% de desconto em todos os trabalhos. Ou seja, todos os trabalhos a partir de hoje, dia 5 de agosto de 2024, estão com 50% de desconto. Pai Rafael, qual o trabalho? Morte, separação, destruição, vingança, abroxamento, todos os trabalhos, pacto de riqueza, todos os trabalhos estão pela metade do preço. Pra você que não conseguiu fazer a promoção mês passado, que todo início de mês eu faço e todo meio de mês eu faço, quando eu costumo achar material mais em conta, eu costumo fazer promoções pra vocês. Então, a partir de hoje, 5 do 8, todos os trabalhos estão com 50% de desconto. Lembrando, são 5 vagas pra cada trabalho, tá? Então, se você quer fazer seu trabalho comigo, resultado rápido, 029-9026-7412. Repetindo, 029-9026-7412. Forte abraço, beijo no seu coração, Pai Rafael, malandro do mundo.